Música Sete dias a semana tem Quando um se vai, logo o outro vem Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Quinta-feira, sexta-feira Sábado e domingo, aulinha não tem Cantamos felizes, a canção do dia Hoje é sexta-feira, dia de alegria Hoje é sexta-feira, que dia mais feliz Hoje é sexta-feira, que dia especial Bom dia, bom dia, tudo bem com você Eu estou contente, eu estou contente Em te ver, em te ver Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Bom dia, papai do céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o senhor venha conosco ficar A pessoa, o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras Amém Bom dia, criança Bom dia, tia Lequinha Bom dia, tia Rosângela Bom dia, meus amores E hoje é sexta-feira Tia, gente animada Estamos animados Hoje a nossa aula vai ser de sociedade Continuando com os meios de transporte Os meios de transporte aéreo Que a gente já viu depois Vocês lembram da aula passada? O avião, o helicóptero e o marítimo O aquático, o barquinho E o navio E o terrestre E os terrestres Carro Mostra aí o carro, tia Lequinha Carro E a moto Olha, meu, que legal Tá aqui a outra moto, né? Muito bem Os meios de transporte Na aula passada nós já explicamos para vocês Pois lembra que eles se locomovam de um lado para o outro Levando as mercadorias, as pessoas Cada um é no seu determinado local O avião É no céu No céu O barco E o navio São aonde, tia Lequinha? No mar Nos rios Muito bem E a moto É a moto Terrestre É na pista Exatamente Na pista Muito bem Nas avenidas, né tia Lequinha? Vamos mostrar aí o cara Vamos lá Observe O meio de transporte E pinte Que tudinho Vocês vão pintar os meios de transporte, tá certo? Olha aqui E esse aqui, traça o caminho O meio de transporte que você vai aí Escola Tá certo? Olha aí Será que a nove ano que vocês vêm para a escola? É no carro de transporte? Escolar? Hum? Sim Vamos ver aqui Vamos ver Como é que essas crianças vêm para construir? Se é de helipópteros Ou de carro escolar Ah, vamos fazer na palestinha aí Tá certo? Nós já estamos terminando Vamos ajudar a tia Lequinha também a pintar Hum Olha, tem o teu trem, tia Lequinha Gente Olha aqui a minha tarefinha Olha É no carro escolar, gente Que a gente vem até a escola Muito bem E eu que tenho todos os transportes Opa O avião, ônibus Cicleta Carco, trem Muito bem Tia Lequinha Gente, a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui Para finalizar a nossa aulinha, né Tia Lequinha? Que a gente vai ouvir uma música Que faz parte do meio de transporte Certo? Vamos ouvir Vamos lá Hum, já começa, eu espero um pouquinho aí, tá bom? Ia, vai estar legal Olá, Ivérica Olá, seu vaga Você sabe quais são os membros de transporte? É claro que sim Então me fala os meus que você conhece As crianças podem meditar? Podem sim Então vamos lá, criançada A gente não volta, a gente já roda A gente roda, a gente roda sem parar A gente anda, a gente voa, a gente corre Pra lá e pra cá Saluda, o homem bate, o homem Contigo, a alegria, a lua no foguete E o tempo, o tempo, o mundo vai embora Nunca vai parar Caso, a bicicleta, vem de pé, o caia Tem gente que é passeio até na sexta de mar É com a gente nesse papo A gente não volta, o homem bate, o homem bate, o homem bate, o homem bate, a lua no foguete E pelo mundo, o homem bate, o homem bate, o homem bate, o homem bate, a lua no foguete Beijo, tchau.